Quando acaba o estoque de óleo de peroba, eis que ele aparece. Sim, meus amigos, o senhor Sidney Piva também encaminhou o processo para o STJ para reverter a falência do grupo Itapemirim e cancelar o arrendamento de linhas para a nova Itapemirim, assim como fez a ANTT. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o empresário Sidney Piva de Jesus e sua empresa Piva Consulting Ltd. insistem ainda na justiça para reverter a falência do grupo Itapemirim e cancelar o arrendamento de linhas para a nova Itapemirim-Suzantur. A Piva Consulting teve os bens bloqueados e Sidney Piva de Jesus é acusado de gestão fraudulenta e crimes falimentares que teriam provocado a quebra do grupo que já foi o maior operador de ônibus rodoviários da América Latina. Entre os atos investigados estaria o, entre aspas, desvio de 46 milhões das companhias de ônibus Itapemirim e Viação Caixara. Para a fundação da Itapemirim Transportes Aéreos, que voou por apenas seis meses e em 17 de dezembro de 2021 deixou mais de 130 mil passageiros sem transporte ao parar repentinamente de operar. O Diário do Transporte traz com exclusividade nesta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, a informação de que, após perder em segunda instância na Justiça Paulista, o empresário Sidney Piva e a Piva Consulting também entraram com um recurso especial pelo qual, além de pedirem a anulação da falência e do arrendamento de linhas e estruturas para um grupo de transportes do ABC Paulista, o grupo Suzantur, querem que também que o processo seja encaminhado para o STJ Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Piva Consulting e Sidney Piva de Jesus, por seus advogados que estas subscrevem, nos autos do recurso especial em epígrafe interposto em face do acórdão que manteve a sentença que convolou a recuperação judicial do grupo Itapemirim em falência, veem respeitosamente a presença de V. Ex. na forma do artigo 1042 do CPC interpor agravo em recurso especial em face da decisão de folha 548 a 551 que inadmitiu o respectivo interposto requerendo sua reconsideração com base no inciso segundo do artigo 1042 do CPC, e não sendo este o caso, requer seja o presente encaminhado ao STJ para que lá seja recebido, conhecido e provido, conforme as razões de quem seguem. Como noticiou também com exclusividade no último sábado o Diário do Transporte, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres que regula o sistema de linhas rodoviárias, fez pedido semelhante à justiça. A NTT só não solicitou a reversão da falência, mas a Exemplo de Piva pede também o cancelamento do arrendamento das linhas para a Suzantur e que o processo corra pelo STJ. O recurso especial de Sidney Piva e a Piva Consulting é recente, sendo protocolado em 24 de janeiro de 2024 e ainda não foi analisado pela justiça. Por meio de seus defensores, Piva critica o arrendamento e o considera uma espécie de contradição. Para o empresário Sidney Piva, a Justiça de São Paulo, para decretar a falência, considerou as atividades do Grupo Itapemirim como inviáveis, mas o arrendamento é justamente destas mesmas atividades. Como se viu, a falência do Grupo Itapemirim foi decretada contra a vontade dos credores, antes de expirado o prazo para apresentação de plano de recuperação judicial pelo gestor judicial, porque entendeu-se que as recuperandas não tinham mais viabilidade econômica, mas em contrassenso foi autorizado o arrendamento das atividades tidas inviáveis. Os advogados do empresário alegam que a falência se deu contra a vontade dos credores, que haviam ainda seguindo, segundo a argumentação, teriam aprovado um novo plano na recuperação judicial do Grupo Itapemirim. Conforme o acórdão, recorrido ao manter a sentença de quebra, contrariou a soberania da AGC, quando as deliberações tomadas nos interesses dos credores autorizados a votarem. A aprovação da proposta, tanto sobre a nomeação de um gestor judicial, quanto pela não convolação da RJ em falência, com apresentação de novo plano de recuperação judicial pelo gestor nomeado. Além disso, ao decretar a falência de empresa viável, em oposição à vontade manifestada pelos credores, e diante da determinação de continuidade das atividades, o acórdão recorrido também contrariou o princípio da preservação da empresa. Isso porque o acórdão, ao ignorar a vontade dos credores em AGC, de não decretação de falência e ainda assim convolara a recuperação judicial, evidentemente contrariou a literalidade do artigo 73 da LRF. E, ademais, ao fundamentar a convolação em pretensos atos dos acionistas, contrariou que a responsabilidade pessoal deles seria apurada em autos próprios. Os advogados ainda argumentam que a Piva Consulting não deveria ter os bens bloqueados na decisão de falência, porque não faz parte do grupo Itapemirim. Por sua vez, ao declarar a indisponibilidade patrimonial da Piva Consulting, que não é recuperada, tampouco falida, acabou por responsabilizá-la por via oblíqua, sem instalação de procedimento específico e sem verificação da ocorrência efetiva dos requeridos autorizadores. Os defensores de Sidney Piva de Jesus e da Piva Consulting ainda argumentam que o processo deve ir ao STJ, em Brasília, porque foram, ainda em sua argumentação, violados dispositivos federais de leis. Eis que, quanto ao Fundamento 2, está claro que a ofensa foi devidamente demonstrada, e data máxima vivênia, analisá-la, de fato, cabe única e exclusivamente a esta Corte Superior, tendo o TJSP, pela decisão recorrida, usurpado a competência exclusiva desta Corte. Ao fazer julgamento quanto à violação em si dos artigos de lei federal invocados, a conclusão do TJSP no acórdão não é suprema e soberana, tanto que a legislação processual expressamente assegura a possibilidade de revisão pelas instâncias especial e extraordinária, o que, por evidente, faz presumir a possibilidade de desacertos tal como ocorreu no presente caso. Com todo respeito, as razões de inadmissibilidade do segundo fundamento são superficiais, genéricas e que vestem qualquer situação numa tentativa de barrar o legítimo e fundamentado inconformismo da hora agravante. Nós acreditamos na justiça brasileira e que ela tome a decisão mais justa. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do Mundo Rodoviário e da Nova Itapemirim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.